Aí mulher, bem soltinha, tá? Bem programada já sabendo que vai dar Não adianta mulher, aí, tem condições? Empresa a xereca que depois eu devolvo, tá ligado? Vou usar na moral, mas depois pode voltar pra ela pra casa Vai na vinha, cheia de atenção, vai na vinha galada demais Sai toda a pica que cala o gostoso, tá minha piroca, você não sai mais Sai toda a pica travando o gostoso, sai toda a minha piroca, você não sai mais Perto dessa, a vanaceta gostoso, a novinha ela tá repolando DJ, DJ tá tocando e a novinha tá gostando Dê que tu quer, senta safada, tenta, tenta, tenta safada Ela sente a potência do palco penetrante, ela sente a potência da pica saindo Ela sente a potência do palco penetrante, ela sente a potência da pica saindo Vai na onda do black, lança que a bootaria fluiu Praaxélia que ela caiu, pat, que pariu Praxélia que ela caiu, guta que pariu Pra xélia que ela caiu, puta que pariu Na onda do black, lança que a bootaria fluiu Praxélia que ela caiu Birkuk unfath Praxélia que ela caiu, outra que pariu Puta que pariu, na ordem do posto Saca, putaria, floriu Na ordem do posto Saca, putaria, floriu DJ, 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 DJ A prova dele, mulher, ae, atura a sua boca Eu vivo falando isso, e todo o posto gosta DJ, 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 DJ DJ, eu te amo, eu te amo Eu te amo